Tô, Sidney, mas ontem também a polícia cumpriu o mandado de prisão aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, esse mandado de prisão aconteceu no bairro Jardim Oris, também atuado pelos policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, que prenderam um homem de 53 anos. Essa operação aconteceu... essa semana, e esse homem tinha o mandado de prisão expedido na cidade de São Paulo, Ana. Ele foi preso na rua Cesareano Figueiredo, aqui em Três Lagoas, e durante a abordagem foi constatado esse mandado de prisão aí, em aberto contra ele, válido, até novembro de 2025. Esse homem foi detido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário a DEPAC aqui de Três Lagoas, e está aí à disposição da Justiça.